Iniciamos o novo ciclo da leitura com o serviço de Simah Torá, tivemos nessa festividade em Xeminha de Saret. Pessoal, esse último ano que marca o Xeminha de Saret, que nós tivemos em Simah Torá, há um ano atrás, foi exatamente o período em que nós sofremos a invasão do Hamas em Israel, que foi, depois do Holocausto, o maior atentado em massa contra judeus. Foram mais de 4 mil terroristas que invadiram na manhã de sábado de Xeminha de Saret, vitimando mais de 1.200 pessoas e mais de 250 pessoas foram levadas cativas para a faixa de Gaza. Isso é o marco que o mundo mudou muito em um ano. O mundo mudou 360 graus em um ano. Nós trouxemos, fomos arrastados para esse conflito e agora nós temos a real dimensão do desejo, do sentimento que o mundo tem sobre a existência do Estado de Israel e sobre o direito dos judeus de alta determinação de defender os seus territórios. E ainda nós estamos nesse conflito. Nessa noite, Israel atacou o Irã em resposta ao ataque que ele havia feito. Então, os desdobramentos que isso ainda vai repercutir, nós não sabemos. O que sabemos é que as grandes potências da hegemonia política que disputam a posição no lugar do vazio norte-americano, eles estão cada vez mais próximos e interessados nesse conflito. E tudo isso reflete diretamente na paraxá Bereshit, porque nós estamos estudando o terceiro ciclo ciclo, desta porção trienal, nós concluímos, nós concluímos o segundo ciclo, nesse último Simha Torá, e agora nós estamos reiniciando o terceiro ciclo trienal da Torá. Isso vale dizer que a cada três anos, as nossas comunidades completam a leitura da Torá. Mesmo que no decorrer da semana, muitos tenham a oportunidade de fazer as leituras, os estudos, as análises da paraxá anual. Mas nós publicamente completamos a cada três anos. E olha que interessante. Olha como a Torá, ela é atual. Olha como ela insiste nos indicar da nossa atualidade. A nossa leitura do ciclo trienal, ela fala exatamente sobre Betzelen e Eloquim. Betzelen e Eloquim, os filhos de Deus. Os filhos de Deus, que fala sobre as gerações de Noa, sobre as gerações Adan, até a geração de Noa, nós temos um intervalo de dez gerações. Nós começamos no primeiro do capítulo 5, não é isso? E este é o livro das gerações do homem no dia de criar Deus. O homem, a semelhança de Deus, fez ele macho e fêmea os criou. Nós seguimos uma, nós seguimos inclusive na bênção matinal, que se é Brahot Raboker, nós recitamos, quando no lugar de falar Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que não me fizeste mulher. No lugar disso, nós rezamos, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que nos fizeste de acordo com a tua imagem e semelhança. Quando traduzido, as nossas comunidades precisam recitar assim. Elas precisam recitar assim, por quê? Esta é a geração do homem no dia de criar Deus homem, o homem, a sua semelhança, a semelhança de Deus fez ele. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou os seus nomes de Adan no dia em que foram criados. Somos descendentes de Adan, somos descendentes de Adan, somos descendentes de Noa. E agora, nós precisamos compreender esse propósito que parece, na afirmação da Raftará do profeta Isaías, nos chamar a atenção sobre o para que viemos, ou do por que estamos aqui. Se nós compreendermos isso, nós passaremos a encarar os desafios da nossa geração. Quais eram os desafios da geração de Enoch? Quais são, ou quais foram os desafios da geração de Adan e de Noa? E quais são os desafios da nossa geração? O que a nossa geração precisa refletir dentro do propósito divino que não mudou? Na existência da criação de 5 mil anos, não mudou. De quase 6 mil anos, não mudou. Ele continua contando com aquilo que transcedeu de Avraham. Nós somos os descendentes de Avraham. Nós comentávamos nos dias e das leituras das grandes festas de que Deus decidiu não tomar Gog e Magog de Noa. Por quê? Porque, sim, Noa achou graça aos olhos de Deus. E por que Deus decidiu de que Gog e Magog descendesse diretamente também dos nossos patriarcas, além da nação sagrada? Por que Deus mudou de não para Noa, para Avraham e Isaac? Serem os pais de uma multidão de nações. Então, nós precisamos encarar a civilização a partir desse momento. E aí, pessoal, nós começamos a entender o cenário em que nós estamos e quais são os fatores e os povos que influenciam e de que forma que eles influenciam. Quando nós compreendemos isso, você vai se enxergar diante do atual cenário e teremos uma melhor compreensão da nossa missão e do nosso papel. Por quê? Os desafios da nossa geração estão aqui, bem diante dos nossos olhos. Como vamos nos comportar diante disso? Como sobreviveremos diante disso? Agora, as referências foram dadas também pelo comportamento do que estamos estudando hoje nessa Torá. De Adam, nós temos o destaque de alguns justos aqui que se destacaram. Vocês perceberam eles ou não? Alguém pode falar alguns dos nomes que nós lemos aqui? Nas gerações de Adam, até chegarmos a Noa, quais foram os justos que se destacaram em dez gerações? Vamos lá. Sete, Enoque, Lémer, Melquisedeque. Melquisedeque vai ser depois de Noa. Metuxalá. Então, esses homens, eles influenciaram de forma positiva as suas gerações. O misticismo judaico está encarando essa personalidade que nós comentamos aqui, que é de Enoque. O que que a Torá destaca? O que que aconteceu diferente de Enoque dos demais homens? Hã? Enoque andava com Deus. Certo. E o que que aconteceu com ele diferente que a Torá faz questão de identificar? Ele foi tomado. Enoque foi tomado. E isso chama a atenção do misticismo judaico, da Kabbalah, do homem que Deus tomou para si. Existe um filme chamado Lucy. É como se, é como se esse filme, mais ou menos, traduz o pensamento do que a Kabbalah tem sobre o que aconteceu com Enoque. Quem já assistiu sabe do que estou falando. Quem não assistiu, é uma... Trata-se de uma ficção científica que, inclusive, é atuada pelo Morgan Freeman. Ele é o cientista. É magnífico. Aqueles que têm uma espiritualidade mística, Talvez vai assistir esse filme e entender o olhar que a Kabbalah tem sobre Enoque. É como se Enoque transcedesse a existência. Quando fala em Enoque, foi tomado. Ele transcedeu. Então, é como da limitação. Quando a Shem percebe que a humanidade, ela começa a sair do eixo, a humanidade começa a sair do eixo. Você não fez um bolo de aniversário para o filho? Fez ou não fez? E tudo estava indo bem? Eu me lembro de um evento em que bate mitzvah. Na hora que o bolo chegou aqui, o bolo fez com ela. Para nós, é engraçado, porque nós usufruímos do bolo mesmo assim. Mas para quem programou a festa, os pais e a bate mitzvah, aquilo foi um desastre. Porque foi a parte da festa que saiu fora do eixo. Não deu certo. Elas precisavam de que o bolo... Não é o bolo que se torna o principal elemento da festa? Não é? Aí o bolo de dois andares, ele desandou assim. O salmo 19, ele retrata a perfeição de que todas as coisas ainda funcionam. Deus deu mitzvah para a lua, para o sol, para os astros, para o mar. Todos os elementos, toda a natureza, seguem as leis que Deus determinou. O equilíbrio natural, nós não estamos estudando sobre a criação em si, porque ela está no primeiro ciclo da leitura de Bereshit. Mas, para não se perder de vista, os nossos irmãos mais céticos, o mundo não foi criado sobre um caos. Porque Deus não é um caos. Deus está no controle de todas as coisas. Então, o Big Ben é a explicação que a ciência dá sobre a criação. Mas não de que esse caos não tenha ninguém por trás. Não. Pelo contrário, a ordem segue exatamente... A ordem da criação, ela está estabelecida e ela é bem observada, porque ela não há um desastre na criação. Não existe um caos. Como que o caos pode estabelecer de que todos os elementos funcionem? Eu vi um cientista falando. E depois, vocês vão ouvir um outro grande cientista, que quase foi nosso presidente, chamado Dr. Enéas. Dr. Enéas, ele dá aula para doutores em uma universidade, que deve ser USP. E ele fala sobre a complexidade do cromossomos. A complexidade de que a NASA estuda o universo é uma. E a complexidade do corpo humano, de que nós somos criados... O que eu falei no começo? Betzelen e Eloquim. É o que nós somos. Então, Dr. Enéas diz o seguinte, que a complexidade do cromossomos, ela é de uma natureza organizadíssima. Os astros, o universo de que o nosso sistema está inserido, ele também é organizadíssimo. Não há um caos funcionando. Um caos é o que tenta substituir a ordem que Deus criou as coisas. Então, voltamos para o lugar de onde nós estávamos. O caos está na onde? Em qual elemento da criação que tudo quase se perdeu? Na humanidade. A humanidade saiu do eixo. A humanidade sai do eixo. É a única coisa que saiu fora por um simples elemento. Qual foi o motivo pelo qual a humanidade saiu? Nós discutimos essa noite. É uma dica. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi e é o motivo de que ou nós podemos subir ou nós podemos descer. Todos os dias nós acordamos com esse elemento. Nós temos as escolhas do que vamos fazer. Então, o livre-arbítrio deu ao homem a liberdade até de decidir sair do eixo da criação. De sair fora. Que é o que o Salmo 19 diz. Ele está olhando para todas as coisas que funcionam perfeitamente, que cumprem suas leis, que cumprem suas decisões. Você vê, o sol não se atrasa porque ele estava assistindo Netflix. Não. Tudo funciona no eixo. Nada se perde. Tudo está sob controle. Os Salmos também dizem isso. Que as águas não ultrapassam seus limites. Quais são os limites? As leis? As leis da natureza. Então, que caos que existe? O Rabino recebeu para um debate um grande filósofo cético de que defende de que o mundo veio do caos. Do nada. Do ocaso. Aí, o Rabino o recebe e ele coloca um importante livro filosófico na recepção e ele demora a atender o filósofo. E o filósofo ficou ali saboreando aquele livro lendo, 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 lendo. E ele se esqueceu do horário e foi lendo, e foi lendo, e foi lendo. Daqui a pouco, o Rabino aparece para o debate. E o livro tirou o foco. Aquele filósofo olhava na capa, na antecapa, e olhava em todos os lugares e não via o nome do autor do livro. E ele se incomoda. Da onde veio tais pensamentos? Nunca visto. E ele fica intrigado de quem escreveu isso. Aí, o Rabino falou, não, eu vou te explicar o que aconteceu. Estava aqui esses papéis e caiu a tinta em cima desses papéis e se transformou em essas palavras. O filósofo não acreditou. Não! Mentira sua! Existe um pensador por trás de cada uma dessas palavras de filosofia. Não! O Rabino insistia. Foi um acidente. Eu fui pegar as coisas e derramei a tinta no papel e eu voltei e estava aí esse livro. Não! Você está me escondendo, o filósofo que escreveu isso. E nisso, na antessala, o Rabino ganhou o debate sobre a forma como o mundo foi feito. porque se você duvida de que esse livro foi feito do acaso e você insiste de que há um pensamento, uma mão por trás dessas palavras, e como que você acredita de que o universo da sua forma mais organizada e precisa veio do acaso? Como que você vai acreditar nisso? Como que você vai pensar de que cada um foi o que Avraham se recusou a pensar? Avraham, dez gerações à frente de Noa, que é o nosso objeto de estudo na paraxá de hoje, ele nasceu num politeísmo de que havia um Deus para a fertilidade, outro para a chuva, outro para outro da guerra, outro da paz. E Avraham se recusava a acreditar naquilo. Avraham acreditava de que existe um único Deus por trás de todas as coisas. Ali, no berço do politeísmo que vai nascer, que vai nascer o quê? o monoteísmo, a percepção do homem de um único Deus. O Salmo 19 também vê isso. O Salmo 19 olha a precisão de que todas as coisas funcionam e ele entende que nós, humanos, somos os únicos elementos da criação que estamos fora do eixo. Funcionamos do jeito que nós queremos, para cima ou para baixo, para o bem ou para o mal. E aí, que Davi diz, se não fora a sua Torá, quem poderia me fazer compreender os meus próprios erros? não é? Então, aí, é que vem a fala do profeta Isaías da Raftará de hoje. O profeta Isaías, ele está falando sobre uma nação que foi chamada para ser luz. Luz. O profeta Isaías, ele está falando o seguinte, ele reafirma que Deus continua criando os céus, Deus continua criando a terra. Quanto tempo depois da criação? Quanto tempo após a criação, o profeta Isaías está falando com a nação sagrada sobre o seu propósito de existir e diz assim, Deus continua criando os céus, Deus continua estendendo estendendo as porções da terra e os povos. Ele continua dando respiração, a produção, a chuva, tudo continua acontecendo. Deus continua no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. mas a humanidade que ele decide estabelecer, ele deu para nós o quê? O livre arbítrio. Alguém comentava em Simba Hatorá, eu acho que foi Uriahu, que falava sobre a reação dos anjos da decisão de Deus otorgar a Torá a Israel. mas o Senhor dará a Torá aos humanos? Ah, foi no podcast, foi o Shimon que fez essa afirmação. O Senhor dará a Torá aos humanos? E Deus disse sim, darei a Torá aos homens? porque quem que precisa se ajustar? Se não for a tua lei, quem me faria conhecer e compreender os meus próprios erros? Então a Torá, ela vai vir nas gerações futuras. Mas nós precisamos voltar, por quê? Porque apesar de sabermos a solução e a pretensão como filhos de Deus, nós precisamos entender os contextos das gerações que antecedem Noa, das gerações de Noa a Avraam e sete gerações até Mochi, que é quando finalmente nós recebemos a Torá, que é quando finalmente nós merecemos receber a Torá. agora pessoal, nós precisamos influenciar o mundo com aquilo que temos de Torá. Mas só que o profeta Isaías está recebendo a missão porque ele diz assim, quem é cego como o meu servo? Quem é o cego que ele estava falando ali? Quem é surdo como o meu servo? Contudo ele está me obedecendo. então apesar da Torá o profeta Isaías está indicando que está acontecendo o que? Com a nação que é para ser luz. O que que está acontecendo com a nação que é para ser luz? Estão cegos e quando nós não estamos cegos é por quê? Porque nós não queremos ver porque ele diz assim, quem é cego como o meu servo? Quem é surdo como o meu servo? Ele está falando do profeta Isaías, certo? Agora, pessoal, olha a diferença, por isso que precisamos entender o contexto. Nós entendemos o contexto porque alguém poderia explicar assim, claro, a geração que antecede Noa, eles não tinham Torá. Por isso que eles fizeram o que fizeram. a geração de Noa, a Avram, também não tinham Torá. Por isso que eles fizeram o que fizeram. E nós? Hã? Hã? E que desculpa nós daremos? Hã? Então, aquele que nos outorgou a Torá diz assim, quem é cego como o meu servo? Quem é surdo como o meu servo? Contudo, ele está fazendo a minha vontade. Então, acontece que a denúncia da Haftara de hoje trata-se de uma resistência meia aos desafios da nossa geração. É a nossa geração que nós precisamos compreender sobre os desafios da nossa geração. Nós não podemos passar por essa geração desapercebidos sem ter feito diferença para a geração futura. O equilíbrio da humanidade depende de quem? Dessa geração. O mundo que temos que salvar está em que época? Você acha que Deus precisa de você lá no Olan Rabah? ou o universo precisa de você agora? Em que momento você pensa ser útil? Quando ganhar na Mega Sena ou agora? Então, você viu que eu consegui contextualizar os tempos? Se nós conseguirmos nos identificarmos a que tempo nós estamos nós só não poderemos nos justificar sobre as ações das gerações de Noah porque eles não tinham Torá. Vamos entender isso. Bom, Enoch então Enoch ele torna-se esse objeto porque acredita que Enoch transcendeu a existência. Então assistam lá o filme qual o nome do filme? Lucy é uma ficção científica não é filme bíblico não tá? E eu também não estou comparando eu estou só dando uma ideia do que pensam quem? A Kabbalah do que que eles pensam sobre Enoch então quando eu assisti aquele filme eu consegui ter essa compreensão eu não estou explicando eu estou eu estou complicando mais parece né? A Kabbalah acredita que Enoch transcendeu ou seja se a humanidade foi limitada a 120 anos é porque dois motivos 120 anos do ponto de vista da perversidade com que assumiram e do ponto de vista do tempo que Deus dá para o homem acertar o caminho ele nunca tira o livre-arbítrio 120 anos era o tempo que surgiria Noah ele é o Maftir quem que lê o Maftir hoje? O Joshua ele é o Maftir desta porção que dá exatamente o período necessário para aquela geração se ajustar se consertar se reencontrar no caminho que Deus designou ao homem e à humanidade então isso não deu certo? não deu certo porque Noah teve que vir executar o que Deus decidiu sobre aquela geração quando quando viu que e arrependeu-se Deus de ter feito o homem mas Noah achou graça aos olhos de Deus então Enoque para nós compreendermos Enoque os exemplos de Enoque já pode ser ajustado para nós porque se Enoque que não tinha revelação de Torá ele andava com Deus caramba meu se Enoque que não tinha revelação da Torá do Sinai andava com Deus nós precisamos entender o que Enoque fazia aonde que Enoque andava são duas perguntas né eu preciso falar com Malarraia onde Malarraia está as pessoas vão considerar o Malarraia pode estar no estúdio o Malarraia pode estar em Santo Antônio da Platina ou o Malarraia pode estar em uma das comunidades não é isso são referências Enoque aonde ele andava com Deus eu continuo não entendendo então vou ter que mudar a pergunta e aonde anda Deus vocês me devolveram uma outra resposta complicada se Enoque que não tinha Torá andava com Deus aonde andava Enoque com Deus e aonde andava Deus com quem busca ele não então Deus está à disposição de quem o busca mas aonde eles andavam quais eram os caminhos com que se ocupavam com que se preocupavam o que faziam de manhã o que faziam à noite detalhe Enoque estava emergido em uma sociedade perversa corrupta imoral aonde eles andavam porque Enoque não estava no céu não tocando arpa no coral também não Enoque estava no vucu vucu Enoque estava no meio dos desafios de uma geração perversa a pergunta que eu preciso fazer é aonde eles estavam de manhã aonde eles estavam à tarde aonde eles caminhavam à noite com que se preocupavam com que se ocupavam no seu dia de 24 horas essa resposta pode ser a chave de ouro para nós quando nós entendemos o efeito porque que a cabala se ocupa tanto nesse homem porque que ele transcendeu porque a ciência vai explicar que nós só usamos uma fração da nossa capacidade que é do que Deus propôs façamos o arrarão a minha imagem e semelhança o que que Deus faz com a sua fala o que que Deus faz com a sua fala ele ultrapassa os limites da criação ele transcende o tempo ele não é controlado pela matéria ele fala e a existência passa a surgir é isso que a cabala fica de olho assim ó estudam o Enoque aonde está Enoque o que que Enoque é fazendo então são essas informações que nós temos mas os nossos sábios dizem que Enoque se ocupava se ocupava com a justiça com os doentes com os órfãos com as viúvas com os pobres e a cada momento ele estava com no 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 Netflix na Amazon não aonde ele estava no Charrarita ele estava rezando ele estava com Deus na tarde ele estava aonde com a Xeno então Enoque ele tinha percepção assim sabe quando você sai e você olha para coisas que lembram o conceito do teu pai da tua mãe você fala assim meu pai gostava disso minha mãe gosta disso meu pai faria isso minha mãe faria isso sabe você tem essa leitura do teu pai da tua mãe de como eles reagiriam de como eles fariam de como que eles se comportariam qual a decisão que ele tomaria quais as escolhas que eles fariam vocês não sabem disso nós sabemos não sabemos porque nós temos essas referências então Enoque ele via um desafio da sua geração o que ele pensava como que ele decidia ele decidia o seguinte o que que Deus faria nesse caso viu um pedinte sendo oprimido Enoque pensa o que que Deus faria nessa situação o que que Enoque fazia ae Rabi Baruch Hashem João Pablo está conosco nós ficamos felizes né pela sua luta e o rezamos pela sua saúde pela sua rápida recuperação então Enoque tomava as decisões que é a que ele não tinha da Torá o que que a Torá faria com o pobre com o órfão com a viúva com a imoralidade essas respostas nós temos da onde gente Enoque só tinha da percepção de como que Deus faria ele trazia a essência de Ezequiel e Ezequiel e Luquim e fazia por isso a mística prefere acreditar que ele transcedeu a humanidade ele transcedeu a matéria não teve poder sobre ele e Deus o tomou para si então quando nós falamos de elevação nós falamos do homem animal e do homem um pouco abaixo do que Deus com que autoridade Eruxua falava Rio retroceda com que autoridade Josué não é o que nós estudamos na Haftará de na Haftará de Simhá Torá ele mandou o tempo parar para que aquilo interferisse no resultado da guerra que ele estava lutando na guerra de Deus sabe o que é você falar para o elemento para e o tempo parar sabe o que é a NASA sentir falta de do tempo de 24 horas da existência a NASA diz que está faltando 24 horas da existência ela que vai perguntar para Eruxua mas a precisão da ciência ela vai dando as afirmações então nós passamos a ocupar o nosso papel de semelhantes a Deus o universo passa a te respeitar igual a Deus existe alguns milagres que aconteceram até com quem o judaísmo não deseja afirmar mas existiu é porque as pessoas tinham a percepção de como que o universo responde alguém que tem mais sensibilidade de Deus então nós vamos assumindo a nossa posição nós falamos de Davi do Salmo 19 diz que o Shabat Bereshit que é o que nós estamos estudando Davi estava se ocupando com as fundações da construção do primeiro Beit a Mikdash e aí Davi estava cavando numa profundidade e percebeu que subiu água subiu água na fundação de onde ele estava cavando então Davi se preocupou e ele recita o Salmo 115 ao Salmo 120 que é o que muitos judeus se ocupam até o Shabat Hagadol que é o que antecede Pessa e aí quando ele leu quando ele fez uma oração a água ela a umidade da água ela abaixou 16 medidas digamos 16 metros abaixo então Davi olhou para aquela situação e falou não a água ficou muito longe da superfície eu preciso que a água fique próxima da superfície porque nós precisamos considerar a produção então ele vai ler o Salmo 15 e a água vai subir 16 medidas e vai ficar próxima da superfície muitos vão falar e a Kabbalah vai reafirmar de que a tradição dos nossos sábios tem de que Shilomo o construtor do Beit HaMikdash tinha o poder sobre muitos elementos da natureza da criação por que que nós vencemos a guerra dos seis dias em uma desproporção a guerra do Yom Kippur o universo tinha determinado que Israel fosse destruído de novo o Egito liderou uma coalizão de 800 mil homens enquanto os 400 mil israelenses estavam celebrando Yom Kippur como que nós conseguimos como que os nossos sábios conseguem as vezes nós podemos perguntar para Enoque então se Enoque caminhava com Deus nós precisamos perguntar com o que que Deus preocupa e se ocupa ele diz assim não oprimir o órfão a viúva o peregrino o estrangeiro porque se eles clamarem a mim eu eu os ouvirei Moshe ele sabia que seria o redentor da nação sagrada sabia ou não Moshe foi criado na corte do faraó teve a educação da USP a Clema falou Deus nos livre não a USP fez importantes cientistas é que o pessoal está em todas as universidades garantindo de que a próxima geração seja a equivalência da geração dos filhos dos homens vamos entender isso ela tem razão em partes e de repente Moshe bem tranquilo bem de boa ele está caminhando ele está andando e vê um hebreu sendo oprimido pelo egípcio ele poderia fazer o que ele poderia alternativa A mudar de caminho e fingir que não viu alternativa B chamar a atenção do egípcio e alternativa C matar o egípcio ele não poderia aquilo aquilo não desrespeitava ele poderia ser indiferente os hebreus apanham todo dia os hebreus assofrem todo dia não vai fazer diferença ou salvar esse coitado aí só que o que Moshe não sabia é que Deus já estava de olho no clamor dos oprimidos no Egito Deus já estava ali ouvindo o clamor os choros os lamentos os pedidos socorro ajude-nos mas Moshe não aguentou e escolheu a alternativa errada ele escolheu a alternativa errada ele escolheu a alternativa C ele foi lá salvou o hebreu matou o egípcio ele dormiu bem se sentiu melhor ele teve paz com ele mesmo mas no dia seguinte ele sai para passear com a consciência tranquila e fala eu salvei a humanidade não é isso? quem salva uma vida o que diz o Talmud? salva toda a humanidade o Fernando Haddad respondeu isso no debate como a sua última palavra no debate da campanha de 2018 e que ele perdeu para o presidente Bolsonaro mas ele respondeu assim o jornalista o mediador do debate falou assim fala uma uma frase bíblica aí o Haddad respondeu quem salva uma vida salva toda a humanidade e aí eu vi a reação no dia seguinte dos cristãos dizendo nem sabe nem sabe nada de bíblia porque isso não está na bíblia os teólogos o Silas Malafa e os outros foram em cima ali ó isso não está na bíblia está sim o Haddad é árabe ele estava falando de um passuk do Talmud foi o que escreveu no anel é o que foi escrito no anel de Oscar Schindler pelo seu tesoureiro quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando ele escreveu essa frase no anel eles removeram os dentes de ouro de muitos judeus e ele mandou confeccionar lá fazer confecção é roupa né mandou fazer lá o anel de ouro e colocar a frase quem salva uma vida salva toda a humanidade pro homem que havia salvado centenas e centenas de judeus de serem levados no extermínio do campo de concentração então o que que fez Moshe saiu bem tranquilo falei eu salvei a humanidade eu salvei um homem eu estou mais justo eu estou mais tranquilo de repente ele chega lá e vê dois judeus brigando um sefaradi e um eskenese você não é legítimo só assim e você que reza pouco pegaram lá os dois brigando e Moshe fala pare 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 você já tem opressor demais e agora vocês vão ficar se oprimindo se ofendendo brigando ai Korah eu não sei se ele sefaradiu as que nazis não foi dito não coitado não fala isso Korah diz assim quem é você meu irmão você pensa em fazer comigo o que você fez com o egípcio ontem vou te entregar para o faraó e ai a vida do Moshe coitado virou um inferno porque ele escolheu a opção errada ele escolheu salvar o oprimido foi exilado em Midian ficou 40 anos sendo perseguido pelo Xandão do faraó exilado fora do país entenderam? o faraó teve que morrer a Shem falou fique aí ficou lá em Midian o faraó teve que morrer não porque Deus precisou que o faraó morresse é porque Deus determinou um tempo a Avraham os teus filhos serão oprimidos por um determinado tempo 430 anos a considerar a peregrinação de Avraham mais 210 ou 230 anos ainda era o tempo que eles precisariam passar ali mas a movimentação divina já estava acontecendo porque com o que Deus estava se ocupando? com os oprimidos com os doentes com os que estavam em perigos porque nós rezamos em quais momentos mesmo? quando nós precisamos muito agora Enoque rezava mais vezes porque ele caminhava com Deus ele rezava até quando ele não precisava mas nós rezamos nesse momento mas mesmo quando só nesse momento Deus nos escuta nos atende nos ouve e aí 40 anos depois de exilado ele estava pastoreando as ovelhas e o que que Deus decide? olha você foi eleito o melhor do ano você pensa como eu penso sobre os oprimidos por isso você vai salvar os hebreus da força do faraó né? então pessoal Enoque ele acaba sendo uma resposta sobre as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia meio aos desafios da nossa geração porque a nossa procrastinação ela nos faz atrasar a nossa missão quantos anos você tem Joshua? 15 anos quantos anos da sua vida você já pensou em resolver os seus problemas com uma fortuna milionária? você pensa nisso? você acha que a resposta de muitos problemas estava na fortuna? resolveria muita coisa ou não? você já chegou a pensar em ficar milionário algumas vezes nesses 15 anos de vida? aí pessoal eu acho que antes de Bar Mitzvah nós já começamos a pensar nas respostas de como que nós resolvemos os problemas acontece que nós procrastinamos nós não estudamos nós trabalhamos menos nós temos distrações na vida que atrasam os nossos objetivos ele não está errado de querer ficar rico ele precisa para muitas coisas boas que ele tem capacidade de fazer ele precisa dos recursos está certo? claro só concluir aqui Dania e rodar então o desafio da nossa geração ela está ligada a um dos desafios da nossa geração ao hiper entretenimento o hiper entretenimento ele potencializou os ataques do seu potencial de ser semelhante a Deus de cumprir sua missão de cumprir o seu papel e de torná-lo semelhante a Deus todas as boas ideias que você tem porque toda humanidade tem a centelha divina não é só toda humanidade tem a centelha divina porque nós somos descendentes de quem? do primeiro homem Deus fez todos os homens com a centelha divina o Midrash diz que quando uma criança nasce ela nasce com todo conhecimento de Torá aí quando ela nasce o anjo vai lá e desativa essa função mas o que que tem dentro dela a centelha divina ela pode revelar isso a qualquer momento que ela desejar então a diferença da centelha divina na alma judaica é porque essa revelação já foi feita aos nossos pais e os nossos pais se incubiram de transmitir a geração porque os anjos decidiram sobre Avraham vamos pedir a opinião dele vamos por que Avraham pode nos aconselhar por que que Avraham pode nos aconselhar porque ele ordenará os seus filhos após si aí o salmo que salmo quer que diz aí eu preciso até que encontrem o salmo que diz que Deus com quem Deus se aconselhou quem é que Deus se aconselhou Deus se aconselhou com Avraham Avraham deu o conselho para Deus Avraham falou assim tu pensas em destruir o justo com ímpio aí Deus ficou constrangido e falou não não na verdade não e se tiver cinquenta justos lá achando o senhor vai destruir e Achim diz assim é você tem razão por amor aos cinquenta então eu não vou destruir e Avraham fala tá mas se faltarem dez e tiver só quarenta você vê que Deus se consultou com o justo aí eu fiz a pergunta inicial por que que Deus decidiu não fazer de novo a pai de uma multidão de nação e sim Avraham eu já dei agora eu já dei até a resposta porque Avraham teve essa preocupação Noa não falou assim Achim mas será que não tem justos aqui que vai ficar pra fora da arca Noa não fez essa pergunta mas Avraham Avraham se preocupou Avraham falou mas Achim e se tiver dez então ele diz assim por amor aos dez não destruirei a cidade e aí Achim vai fazer o pacto dizendo Avraham estive pensando aqui e eu farei de você pai de uma multidão de nações Gog e Magog foi feita através dos nossos patriarcas Abraão Isaac e Jacó a nação sagrada veio de Jacó mas a multidão de nações sobre as quais nós temos que influenciar positivamente nós não podemos falar idólatras corruptos bandidos sem ter feito o nosso papel de influenciar porque se eles são idólatras e corruptos é porque nós não temos influenciado as nações de forma mais positiva então quando eu ergo o dedo e falo idólatras bandidos corruptos epa eu tenho que voltar para a fala do profeta Raftará do profeta Isaías e compreender sobre o papel da nação que foi chamada para ser luz de quem luz dos gentios luz das nações entendeu há muitas coisas que pode substituir o bezerro de ouro no nosso comportamento tá bom a leitura também diz sobre os filhos dos homens ou os filhos de Deus que desceram e olharam as filhas da terra e as viram como bonitas e formosas aos olhos e eles as tomaram de todas para si vocês já ouviram falar dos nesequim os gigantes já ouviram falar dos gigantes dos nesequim já ouviram falar que tratam-se de anjos decaídos que desceram a terra e se casaram com as filhas da terra já ouviram falar então não é nada disso não é nada disso isso aí é o Silas Malafaia que ensina é certo para eles os filhos de Deus ou os grandes homens que são termos usado que são os gigantes os filhos de Deus dizem sobre as autoridades constituídas porque pelos profetas e essa fala é usada para todos os homens que tem poder de julgamento são chamados filhos de Deus quem é que tem poder de julgamento o padre o pastor o rabino o prefeito o vereador o delegado o juiz o desembargador o procurador o advogado a primeira instância a segunda instância o STF essa semana a polícia federal desencadeou uma operação que está prendendo desembargadores e juízes que vendem causas que vendem soluções que vendem sentenças esses são os filhos do homem todos esses que eu falei para você todas essas pessoas são autoridades e o texto que marca a geração de Enoque e de Noa era uma geração de autoridades que abusavam e aí como que as filhas são chamadas eles são chamados de filhos de Deus e as mulheres que eles acharam atenção como elas são chamadas filhas de quem filhas dos homens por que são chamadas de filhas dos homens porque trata-se da parte da sociedade que ela não tem poder ela está subjugada então pelo comportamento de Avraham quando ele entra numa determinada cidade o que ele orienta Sara diga que você é minha irmã porque certamente não há temor de Deus nos homens dessa cidade e eles me como que o Xandão fez e eles me matarão no microfone no microfone eu deixo você falar que aí não porque os internautas querem saber a sua opinião então é então eles pegavam as mulheres noivas casadas de todos aqueles que agradassem por isso que Avraham falou fale que você é minha irmã porque se você for a minha esposa eles me matarão por causa da sua beleza quais eram as favoritas dos filhos dos homens dos filhos de Deus das autoridades as casadas as noivas as prometidas havia estupros a imoralidade tomou conta da sociedade por causa do comportamento da elite por causa do comportamento dos líderes por causa do comportamento das autoridades e dos juízes o declínio social a imoralidade veio através dos filhos de Deus através dos filhos de Deus e aí não há diferença do rabino do pastor do padre não há diferença do prefeito do vereador do juiz do presidente do governador do presidente do sindicato do presidente do condomínio quando as pessoas elas usufruem de um campo de influência elas podem sujeitar a outras que são as filhas dos homens entenderam então Avraham ele sabia da cultura do comportamento daquela sociedade e eles matavam os maridos e eles matavam os noivos porque aquilo trazia mais prazer a eles que dominavam sobre sua sociedade não são anjos decaídos não são homens corruptos que tem o poder de fazer o bem mas fazem o mal eles tem o poder de estabelecer a justiça mas cometem injustiça e aí é que Deus passou a desistir do homem que havia feito porque Deus falou assim você acha que esses negócios se parecem comigo não foi isso que eu propus nada disso foi quando Deus pensou em desistir da humanidade que ele havia criado entenderam então as filhas dos homens são as pessoas que não tem ela não tem autonomia e ela está sujeita ela está subjugada por alguma autoridade e nós estivemos nessa semana antes do Uriahu falar nós tivemos nessa semana a reunião dos BRICS que é uma nova ordem mundial Brasil Índia Rússia China Irã e outros membros entrarão Venezuela Nicarágua só a gente boa Afeganistão porque essa nova ordem ela vem para combater o imperialismo americano é uma intenção tem pactos econômicos e tem pactos militares e tem pactos morais meu Deus do céu tem impactos morais essa nova ordem são vejam só eu vi uma entrevista de um dos terroristas que foram pegos pela IDF e foi filmado ali o interrogatório ele diz que ele foi possuído pelo diabo quando ele entrou no dia 7 de outubro e ele não sabia mais o que ele estava fazendo porque ele estava sendo conduzido por uma força que não era a intenção dele eles estruparam eles colocaram no forno crianças eles tiraram o feto da barriga da mãe na frente do pai antes de matar o pai você acha que pode se chamar um grupo desse de resistência isso é uma perversidade e Deus está entregando cada um deles em nossas mãos porque o caos está tomando conta do reino do mal que eles estão estabelecendo só que o mundo está reagindo o mundo está reagindo da luta do bem contra o mal e essa nova ordem ela visa estabelecer dois parâmetros sobre o totalitarismo a caça da liberdade e o estabelecimento da anarquia moral e social tem alguma coisa a ver com os desafios da nossa geração mudou muita coisa da geração de Enoque para a nossa geração são autoridades constituídas que decidem sobre a massa da população lançam sorte sobre toda uma sociedade uma população uma civilização o que que Ioná recebeu a missão de apregoar não é a pregação dos missionários não é de texuvá para Nínive que nem era nação sagrada porque Israel foi chamado para ser luz das nações Ioná foi lá e disse o comportamento de vocês trará destruição e caos o rei imediatamente ordenou que todos jejuassem singissem com cinza e saco de pano para que Deus removesse o mau decreto e Deus removeu o mau decreto de Nínive então porque que Deus se preocupa com os povos com as nações com a humanidade a humanidade que ele chamou para ser a sua semelhança os seus traços seus objetivos então vejam só os elementos que nós temos hoje da nossa sociedade eu falei de um já não falei falei de um desafio que temos nessa geração não falei qual é qual é o primeiro que eu falei quando eu conversei conversei com o Joshua que é o que o que o distrai de ele alcançar os seus objetivos de ser um doutor de ser um empresário de ser um fazendeiro de ser um rabino o hiper entretenimento é um desafio da nossa geração é um desafio quando as pessoas ficavam preocupadas que as crianças ficavam vendo o show da Xuxa era só a TV não é e a TV era entretenimento não era agora as crianças de um ano tem celular com informação de tudo do bem e do mal elas já nascem numa predisposição de um hiper entretenimento e o hiper entretenimento mantém você na inércia de não fazer o seu papel de não cumprir a sua missão ser rabino ser fazendeiro ser empresário ser um médico ser um engenheiro de constituir uma família agora os casais vem pré-programado uma programação ocidental é um desafio da nossa geração agora os apartamentos os apartamentos são feitos assim por que? porque está sendo remodelado uma nova geração é uma coisa programada quantos filhos o Juan Pablo tem? João então são desafios que um jovem precisa ter eu vou ter a minha esposa a moça diz eu vou ter o meu esposo nós teremos filhos vou circuncidar os meus filhos vou levá-los ao palio no oficial são planos que está ali na cabeça dessas desses jovens dessas crianças desses adolescentes mas o que que vai tirar isso deles? então vejam só o progressismo está muito mais agressivo a implantação da imoralidade está vindo através do hiper entretenimento na educação está plantado lá nas nossas escolas e nas nossas universidades a desgraça do pessoal e de outros movimentos que estão levando os nossos jovens para a era dos homens que não temem a Deus entenderam? eu falo que é para ninguém ter dúvida do que eu estou falando eu passei pela universidade eu sei do que eu estou falando a necessidade de preparar crianças e jovens para uma imoralidade programada não somos homofóbicos eu acho que o movimento feminista tem o seu papel e tem a sua missão mas não a de invadir os nossos espaços então nós temos esses desafios com os nossos filhos nós temos que influenciar a nossa geração e garantir que ela chegue ilesa para ela defender e garantir a geração futura e o que nós temos a mais do que Enoque não tinha? a Torá Avraham não pode entrar em Curitiba e perguntar assim fale que é minha irmã porque certamente não há temor de Deus nessa cidade Avraham tem que entrar em Curitiba de mão dada com a sua esposa e falar ela é minha esposa porque eu sei que aqui há temor de Deus nessa cidade o progressismo quer tirar o temor de Deus não é só estuprar mulheres não estuprar homens também é uma imoralidade de mudança de subversão e submissão de uma sociedade para que ela seja subjulgada para estabelecimento de uma nova ordem mundial estão entendendo os desafios dessa sociedade nossa? a cidade que você mora tem que entrar um justo que esconde o celular na cueca fala que ela não é sua esposa é isso? é a garantia de segurança que temos na cidade? não importa quando o rabino fala de Paris o gran rabino de Paris diz assim em 10 anos a sociedade judaica não poderá estar mais aqui porque a França está emergida numa sociedade quase que irreversível tem lugar que você entra e você tem medo pela sua segurança? não é nós que podemos mudar isso nós não podemos desistir do mundo mas nós precisamos levar os nossos familiares e sua família sua esposa seus filhos lugar que tem potencial não mas não é eu é ele cuidados nossos rabinos né e principalmente da questão da saúde né senhor Rogério como que o senhor está? então pessoal nós precisamos ter essa sensibilidade mudou a questão do órfão da viúva vem um menino aqui que ele é um órfão e aí nós queremos que os órfãos sejam bonzinhos educadinhos saiba cortar lá o bife na pontinha do dedo saiba comer tenha classe cruze as pernas use gravata não é o órfão que nós queremos ter é esse órfão que nós precisamos ter e se vir um órfão endiabrado ele não é órfão aí aí que vem os testes não mas aquilo lá não Deus me livre mande outro órfão não não o órfão a viúva o pobre o estrangeiro vocês assistiram o chipzinho às vezes essas pessoas vêm de uma forma mais inconveniente que vem totalmente contra os nossos valores e é pra elas que nós temos que dar atenção Abraham falou assim e se houver dez justos né qual foi o julgamento que ele fez então a nossa sociedade nós temos que ter a sensibilidade com o que é o peregrino que é o guê o convertido você fica fazendo teste com ele você fica fazendo piadinha dele não temos que ter um acolhimento dessas causas só que tem situação em que a pessoa abusa da sua confiança isso faz com que a gente perca a fé na causa porque às vezes vem o pobrezinho ele conquista a confiança da comunidade ele passa a arrecadar eu vi uma situação um dia desse aí uns tempos atrás muito tempo atrás que a pessoa ela tinha uma renda de quase seis mil reais de sedacá muda a vida de alguém seis mil reais muda ou não muda só que a pessoa não mudava ela ficava assim ela atrasava as contas dela ela passava perto passava dificuldade então você poderia pôr dez mil quinze mil e aquele era um saco sem fundo aí eu pergunto nós estamos ajudando ou atrapalhando por isso pessoal que quando você quer ajudar alguém da comunidade é importante ter um olhar da comunidade por quê? porque a comunidade costuma acompanhar a situação as pessoas começam a pedir e nós somos sensíveis às necessidades devemos ser e não desistir disso mas a outra coisa é a gente fazer os testes a pessoa precisa de uma coisa rápida vamos atender depois nós vamos dar oportunidades tira o peixe e dá a vara eu tenho um lote pra você carpir é humilhante? você acha humilhante? ir lá carpinar um lote? é humilhante? eu tenho um trabalho pra você fazer eu tô dando aqui exemplos mas são são exemplos que você vai medindo o quanto aquela pessoa quer sair daquela situação a pobreza pobreza é uma circunstância pessoal agora tem pessoas que tem vício da pobreza ela precisa se manter na pobreza ela precisa de uma carteirinha pra ela se manter ali e isso nós não queremos não então o que que explica uma pessoa receber seis mil reais e ela não conseguir sair da situação em que está entenderam? então prestem bem atenção e a comunidade sempre tem as pessoas que acompanham ali o quadro mande ajuda ajuda vai chegar lá aí nós ficamos assistindo ó tem uma oportunidade aqui pra você ele rejeita tem outra aqui ele rejeita tem outra ali ele rejeita vai se falar eu acho que estou entendendo e ela não quer mais desafio ela só quer ajuda entenderam? então não confundam a gente não confunda a sabedoria das pessoas porque nós não subestime isso mesmo não vai subestimar as pessoas aí nós não queremos expor certos casos então às vezes as pessoas nos ligam ó tem uma pessoa pedindo lá no grupo fez contato comigo o que que é pra eu fazer? eu falo deixe conosco não dê nada deixe que nós vamos entender o caso aí nós vamos estabelecer esse vício e depois tem os golpes que é uma outra situação entendeu? tem isso também mas não desistam de fazer o que é justo o que é correto né? então pessoal sobre a nossa sobre a nossa sobre a sociedade dos filhos dos homens dos filhos de Deus que foram ver as filhas da terra trata de todo um período de corrupção humana do roubo do crime da fraude da fenda de sentenças da manipulação da vontade da maioria do tráfego de influência então todas estas coisas nós não podemos nos acostumar com tais comportamentos e aí nós falávamos nas últimas eleições eu me sentei com um judeu aqui recentemente nesse sofá que veio ele veio de uma cidade do Pará Belém do Pará um professor universitário judeu 70 anos pessoa lisa e aí eu não entro no mérito com pessoas desconhecidas se não se for sobre a sinagoga mas ele quis saber sobre as minhas opções políticas ele quis saber aí ele falou assim não eu estou fugindo de ameaça da democracia eu falei entendi aí eu falei para ele ele falou olha eu não coloco meu dedo na urna para apoiar bandido corrupto condenado não coloco meu dedo por causa disso aqui ele pode ser a minha ideologia pensar igual eu penso mas se ele está nessa fila ele está fora das minhas opções aí eu disse eu me admiro de um professor universitário judeu pôr o teu dedo contra o sionismo contra o semitismo contra a moralidade contra a lisura contra a honestidade ele terminou de tomar o café e saiu mas nós falamos e temos que fazer a diferença pessoal porque isso diz respeito da nossa geração das nossas crianças que deverão ter os seus valores estejam eles à esquerda ou à direita no centro não importa nós temos nossos valores éticos e morais e religiosos para proteger eu posso estar à direita ou à esquerda mas se ela estiver fazendo errado eu vou ter que ter vergonha e ficar quietinho assim ó atrás da moita mas não posso defender aquela impureza aquela injustiça eu ponho meu time no bolso e saio quieto envergonhado até que a situação se mude não podemos aceitar outra coisa que não esses princípios porque agora pessoal o nosso desafio foi dado nós recebemos Torá fomos chamados para ser a semelhança divina para ser luz das nações por que que você acha que está em Curitiba por que que vocês acham que estamos no Brasil porque nós temos um papel aqui aqui é o último reduto para onde fugiram os judeus da perseguição da intolerância religiosa quando o judaísmo era crime quando o judaísmo era considerado heresia os nossos pais foram mortos no tribunal internacional do santo ofício em Lisboa e nós somos os sobreviventes para falar uma geração que está retornando as suas origens se nós estamos aqui é porque nós temos que influenciar os curitibanos positivamente os que estão no nordeste tem que influenciar positivamente os que são no sudeste tem que fazer o seu papel nós temos que fazer o nosso papel porque quem entrar em Curitiba ele tem que ter a sensação de segurança não de serem ameaçados quando Avraham entrou na última cidade com Sara ele pediu a mesma coisa depois que ele já tinha passado no Egito ele falou também diga que você é minha irmã o rei Elimele mandou pegar Sara e pôs entre as concubinas o que que Deus fez com ele infligiu ele com uma doença muito grave e falou com ele através de sonho como que Elimele se defendeu diante de Deus ele falou assim querem nos destruir também sendo nós uma nação justa ele estava baseado no que ele estava falando baseado na civilização de Noah que foi destruída pela sua imoralidade então quando ele se defende diante de Deus Elimele ele diz assim o senhor pensa em destruir uma nação que é justa esse homem disse que ela era irmã dele eu sou inocente aí a Ashin diz assim não não toque nela devolva ela para o marido dela pois ele disse que era a irmã dele eu sou inocente e de fato era inocente mas Abraham não tinha certeza sobre a conduta do lugar onde estava se nós não estivermos aqui pessoal para deixar as coisas melhores do que o que estamos encontrando nós não servimos como homem e quem dirá como judeu e judia se você chegar advogado engenheiro presidente deputado senador médico faça o seu melhor porque as universidades estão exatamente fazendo isso eles querem que os nossos juízes os nossos advogados os nossos médicos sejam corruptos infames profanos e desrespeitosos nós que temos que reverter isso as nossas escolas é para fazer uma geração melhor então nós precisamos de médicos conscientes de engenheiros competentes de advogados honestos de juízes e donos de políticos que tenham a intenção de reformar de construir policiais federais municipais estaduais nós podemos fazer isso dos nossos filhos das nossas filhas é isso que nós temos que fazer é nessa sociedade o nosso mundo está em Curitiba o mundo que nós temos que consertar ele não está no Haiti ele não está em Jerusalém ele está aqui nós que fazemos Jerusalém brilhar quando nós acertamos aqui então toda a nossa conduta moral ética nós vamos corrigindo a partir do momento que nós recebemos a Torá porque a centelha divina também tem o padre tem o pastor tem o califa eles também tem e lá você acha que não tem gente honesta na igreja católica na igreja evangélica tem eles estão fazendo o papel deles já estão fazendo e cabe a nós fazer a nossa parte então nós não podemos ficar apontando os dedos são idólatras são corruptos sem olhar para o nosso nariz então nós precisamos fazer o nosso papel a Raftará é uma alerta para nós que sabemos por onde Enoque andava o que que ele fazia porque que ele se tornou um favorito da sua geração sem ter a Torá que nós temos então os nossos desafios da nossa geração é esse preste bem atenção na escola onde estão os seus adolescentes não estou falando para tirá-los para acompanhá-los seja o moderador dos seus filhos olha o hiper entretenimento faz um equilíbrio nisso olhe para o seu casamento para sua esposa para o seu esposo reveja tua casa porque uma sinagoga só pode ser forte se a tua casa está bem sustentada então ore pela tua esposa ore pelo teu esposo reze pelos teus filhos reze com seus filhos essa é a diferença de Yove com Avraham Yove rezava depois que terminava as festas dos filhos e Avraham falava vamos rezar Xagarit Minha Yontov vamos cara você já comprou o teu lulav você já comprou o teu talit é nós que temos que influenciar os nossos filhos eles tem que estar do teu lado ao deitar ao levantar ele tem que estar do nosso lado é você que é o tutor dele você que é o responsável aí nós influenciamos e garantimos que a próxima geração esteja nas mãos dos nossos filhos está na nossa vez é o nosso papel porque a igreja vai fazer mais pastores e mais padres e tem que fazer o islamismo vai fazer os seus líderes e tudo isso contribui para os desafios que estão vindo além desses que nós comentamos aqui eles estão se organizando como uma nova ordem e não é só no sentido econômico da hegemonia política muitas coisas vem quando você olha para os países que fazem essas composições é dos dois lados pessoal é dos dois lados só que o que era o xerife do mundo que é os Estados Unidos ainda tem valores judaicos cristãos na hora de falar quem que eles defendem quem que vocês acham que eles defendem eles veneram outras crenças sim mas quando algo acontece com Israel o que que eles fazem eles defendem não é à toa que é a potência econômica militar e cultural do mundo porque abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem é simples assim não tem segredo não tem matemática nisso então mesmo quando o nosso governo ele dá um tiro no pé de ser uma posição antissemita e antisionista nós devemos considerar que a maioria dos brasileiros tem princípios e valores éticos e morais e nós devemos nos unir nesse sentido às nossas escolhas um dia alguém perguntou qual que é o teu candidato mas ele é ele é cristão eu falei tá mas você tem um outro candidato judeu porque nós não estamos votando pelo primeiro ministro israelense estamos votando por quem vai presidir o Brasil quem vai governar o Paraná quem vai governar Curitiba nós tivemos presidente do senado que era judeu e foi uma desgraça foi uma vergonha nós tivemos judeus presidindo a suprema corte foi uma vergonha nós não podemos reproduzir isso nós devemos reproduzir a ética a moral de deixar um legado na outro shiur eu vou falar dos judeus que acertaram no ponto vamos falar de todos os judeus que marcaram um legado por onde passaram Portugal na Espanha no Brasil e vocês tem que fazer heróis do Joshua do Asher do Samuel das nossas meninas dos nossos meninos seja lá o que for que eles decidirem ser eles deverão ser bem sucedidos éticos morais e vão deixar um legado de que alguém lembre do nome deles tem a lembrança do nome das nossas gerações e de que se casarão entre si ou seja não casamentos mistos salvar a nossa geração então Bereshit pessoal está norteando as nossas decisões para o início desse ano vocês estão percebendo que estamos começando o ano ou não? faz sentido para vocês? então vamos programar o nosso comportamento o nosso hiper entretenimento os livros que vamos ler os livros que vai nortear as decisões financeiras da sua casa reveja lá as faturas do cartão veja o quanto que a cobra mordeu o teu bolso reprograme isso vamos assumir o controle das nossas finanças leve a tua esposa para viajar vá passear com a família dê tempo dê qualidade de vida programe seu tempo com o trabalho vamos fazer o acréscimo do nosso rendimento vamos ganhar mais os 10 mil reais não está dando aqui para a minha programação então vamos fazer virar 15 vamos reduzir os gastos que não tem nada a ver com a nossa programação e aí pessoal nós vamos ter um ano em que a presença divina vai fazer muito sentido porque os nossos esforços e os nossos resultados também é um demonstrativo da aprovação divina tá bom? é isso então eu quero apelar para todos vocês que estão aqui que um dos grandes princípios pessoal veja só eu quando comecei a trilhar seguir judaísmo eu nunca estive em várias outras cidades mas nós nunca estivemos longe da comunidade precisamos estar próximo da comunidade se você está numa cidade violenta não tem minhã não tem comunidade é um sinal de você pegar tuas coisinhas e ir para uma comunidade dinâmica onde seus filhos vão estudar vão se formar vão se graduar e vão contribuir com a sua sociedade porque além da casa que você pode aumentar trocar ampliar o teu carro a tua vida a tua empresa teus negócios a sinagoga é o reflexo de tudo isso a sinagoga a sinagoga é o reflexo direto de uma sociedade rica organizada e justa por quê? porque todos os nossos encontros eu vi um pastor messiânico falar e me deu melhor não ele falou o seguinte que nós não precisamos de sinagoga você pode ser judeu da sua casa um pastor messiânico falando isso aí me mandaram esse vídeo é verdade se for do ponto de vista cristão porque Jesus fala aos cristãos da seguinte forma onde estiver dois ou três no nome dele ele estará onde? no meio deles dois ou o que que nosso pai Abraham falou? dez e se houver dez justos o senhor vai poupar a cidade? então prestem bem atenção o lugar onde nós reunimos o Minian e aumentamos o moral da cidade e a tua cidade eu posso falar isso de qualquer outra cidade do mundo o lugar de proteger a sua cidade da imoralidade da corrupção é a nossa sinagoga porque todas as vezes que nós reunimos o Minian nós aumentamos as chances de Curitiba e você aumenta as chances da sua cidade por que? para Torá sair da arca eu preciso de quantos homens ia rodar? quantos? dois ou três ajuda? não dez então os dias solenes nós somos judeus em qualquer lugar isso é verdade mas os dias solenes são santas convocações que é de Torá é por isso que isso não tem valor para esse pastor não tem valor para ele a Shem falou assim sobre as minhas solenidades dia de santa convocação era e é o dia em que os judeus se deslocam das suas casas se não para o templo para a sua sinagoga o templo existe? não existe e para onde eu tenho que me reunir no Shabat e no Yontov não é outro lugar porque Rabi Akiva diz assim aquele que tem na sua cidade uma sinagoga e nela não vai rezar é um justo não é? pô então corrija aí aquele que tem na sua cidade uma sinagoga e nela não vai rezar? é um maldito é um rachá o rachá é perverso entenderam? essa é uma resposta que eu estou dando para quem quis me mandar esse vídeo pode valer para o cristianismo porque vale o que o pastor deles ensina está certo? mas quem é ele para falar aos judeus? fique no seu quadrado fique no seu canto nós temos outros princípios e outras tradições que regem a nossa sociedade então a nossa sinagoga ela é um reflexo direto de como está indo a sua família os seus negócios a sua paz a sua tranquilidade é isso? é isso a dona do prédio aqui ela teve aqui recentemente e ela começou a tirar foto do prédio porque ela não acreditou falou eu fiquei lisonjeado por todos vocês ela falava mas como mudou como está ficando bonito e ela não resistiu e tirava foto e mandava para o filho e falava olha como está aqui olha olha aí veio os corretores e ela falou olha como olha como está lindo o prédio esse prédio está lindo e ela tinha orgulho do prédio em que nós somos o inquilino ela viu a diferença e eu me senti lisonjeado porque essa evolução ela não pode parar aqui ela tem que continuar ela tem que evoluir porque ela é um reflexo direto nós não podemos ter um shabat que não deve não podemos não podemos porque a nossa chuva o nosso grão a nossa segurança a nossa educação depende dos nossos esforços o que inclui de ter um quórum mínimo nos dias de solenidade vamos lá vamos lá nós vamos lá